Se hoje eu bebo e choro É por causa dessa mulher Se hoje eu tô bebendo É porque ela não me quer Passa as dores vagando Bebendo de mais mal Só paro de beber Se um dia ela voltar Eu só paro de beber Se um dia ela voltar Mulher traiçoeira Não faz mais assim Mulher traiçoeira Tenha pena de mim Se hoje eu bebo e choro É por causa dessa mulher Se hoje eu tô bebendo É porque ela não me quer Passa as dores vagando Bebendo de mais mal Só paro de beber Se um dia ela voltar Eu só paro de beber Se um dia ela voltar Mulher traiçoeira Não faz mais assim Mulher traiçoeira Temha pena de mim Mulher traiçoeira Não faz mais assim Mulher traiçoeira Temha pena de mim Mulher traiçoeira Diz aí O que é que eu faço pra você Me dá outra chance Prometo que dessa vez Vai ser melhor que antes É só você É só você me responder E dizer que sim Diz aí Sei que errei Por isso eu estou aqui Pra te pedir perdão Confesso que sem você Estou na compra, mano Não consigo ouvir direito Pensando em você Só você Só você E diz aí Acaba logo com essa angústia Que tá me matando No pé do coração Invade Vai me machucando Responda logo de uma vez Se quer voltar pra mim Não aguento só mais um momento Longe de você Sei que é difícil Mas eu sei que vou Te esquecer Pisei na bola Quando eu fui embora E descobri que você É o amor da minha vida Não tem sair Que nosso destino Já é pra traçar E é do seu lado Que sou feliz E quero se amar Não tem vergonha De pedir perdão Pois perdão foi feito Pra ser perdoado E o dono dessa confusão É ele que vai tentar comigo agora Meu amigo, meu parceiro Tiago Raquel Tô chegando Nobre cachorro do brega É show aqui É ele que se Sei que errei Por isso eu estou aqui Pra te pedir perdão Confesso que eu sem você Estou na contramão Não consigo nem dormir direito Pensar em você Só você Me diz aí Acaba logo com essa angústia Que tá me matando No peito a saudade invado E vai me machucando Responde logo de uma vez Se quer voltar pra mim Não aguento Só mais um momento Longe de você Pois percebi Que sem você por perto Não dá pra viver Fizei na bola Quando fui embora E deixei aqui O amor da minha vida Não tem saída O nosso destino Já está traçado E é do seu lado E eu sou feliz E quero ser amado Não tenho vergonha De pedir perdão Pois perdão foi feito Pra ser pé doado Vamos brincar O meu parceiro Tiago Raqueiro De Rússias Valeu meu amigo Cachorro dobrega Pra mim foi a honra Do Raqueiro Participar com você O meu parceiro E o meu parceiro É maravilhoso E o meu parceiro Primeiramente guarde suas armas E machuca tanto A sua palavra Eu tô querendo Uma conversa civilizada Sei que tá esperando Uma crítica Mas eu tô correndo Dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vida Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva minha Atacando E com um beijo Eu dou um troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas focas Se riscasse Procurando o corte Com dois corações Disputando Quem é mais forte Você com raiva minha Atacando E com um beijo Eu dou um troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas focas Se riscasse Procurando o corte Com dois corações Disputando Quem é mais forte Primeiramente guarde suas armas Machuca tanto A sua palavra Eu tô querendo Uma conversa civilizada Sei que tá esperando Uma crítica Mas eu tô correndo Dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vidro Não tem pra terra Não tem bebida Vai cachorrão Você com raiva minha Atacando E com um beijo Eu dou um troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas focas Se riscasse Procurando o corte Procurando o corte Com dois corações Disputando Quem é mais forte Você com raiva Me atacando E com um beijo Eu dou um troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe De um do outro Como se duas focas Se riscasse Procurando o corte Como dois corações Disputando quem é mais forte Chama cachorrão do velho Chama cachorrão do velho Porque chora assim, quando foi embora nem pensou em mim Você sorriu chorando e eu fiquei Me disse que era pouco tudo que eu passei Porque chora assim, no nome do amor você foi desleal Você amou da paz e eu fazendo mal Me deixa na beira do abismo, foi egoísta o seu Agora chora, pedindo pra voltar de qualquer jeito Eu sei que aqui dentro do meu peito Existe marca do seu abandono Perdi o sono, agora chora Eu sei que você estoura de saudade Você está morrendo de vontade E amar assim, melhor assim Do que ter o seu amor por piedade E dança, que dança, se é cachorrão Negócio é bom Porque chora assim, no nome do amor você foi desleal Você amou da paz e eu fazendo mal Me deixa na beira do abismo, foi egoísta o seu Agora chora, pedindo pra voltar de qualquer jeito Eu sei que aqui dentro do meu peito Existe marca do seu abandono Perdi o sono, agora chora Perdi o sono, agora chora Eu sei que você estoura Perdi o sono, agora chora Eu sei que você estoura de saudade Você está morrendo de vontade E amar assim, melhor assim Do que ter o seu amor por piedade Vem chegando mais um Isso é cachorrão do brega Essa que é boa Maria chifradora Enfeitou minha cabeça Ela dorme comigo Mas outra ela deseja Não sei o que fazer Se eu amo essa mulher Socorro com formato Cabeça de gato Eu sou um mané Agora eu vou chorar Agora eu vou beber Cachaça curou minha gaia Eu fiz essa canção Também vai curar você Agora eu vou chorar Agora eu vou beber Cachaça curou minha gaia Eu fiz essa canção Também vai curar você E agora pra cantar com o cachorrão do brega O dono dessa canção bonita Meu parceiro O Guinho Chega pra cá O Guinho Deixa comigo Meu parceiro O cachorrão do brega Vem comigo Maria chifradora Maria chifradora Enfeitou minha cabeça Ela dorme comigo Mas outra ela deseja Não sei o que fazer Se eu amo essa mulher Socorro com formato Cabeça de gato O famoso mané Pra todos os cachaçês no Brasil Agora eu vou chorar Agora eu vou beber Cachaça curou minha gaia Tu que ouviste essa canção Também vai curar você Agora eu vou chorar Agora eu vou beber Cachaça curou minha gaia Tu que ouviste essa canção Também vai curar você Valeu meu parceiro Cachorrão do brega Obrigado Guinho Pelo presente dessa canção Um abraço pra Josivan Da Casa da Segurança E com meu amigo Oscar Ceneis Eita menina Essa é do meu amigo Vaqueiro Jumian Estou do Brasil Alô coxinha cabueta Fala de mim bebê Eu sou do tempo Que só tinha carta Que não tinha e-mail As lembranças eram Regado na parede Água de cacima Que matava a sede Eu sou do tempo Que palavra valia mais Do que qualquer contrato Investia cartório Pra homem do mar Um aperto de mão Selava o nosso acordo E hoje O mundo mudou Ficou diferente Ninguém ama mais Como antigamente O mundo era saudável E hoje está doente Eu sinto falta de amar a minha rede Na casa de alguém Sem se preocupar que alguém Fobre a gente O mundo era feliz E hoje está doente Eu sinto falta de amar a minha rede E ter minha paz O povo vive em guerra Amor não existe mais Vou voltar pro interior E o capital O capital nunca mais Qualquer contrato Não precisava de cartório Pra homem do mato Um aperto de mão Ficar na minha rede E ter minha paz O povo vive em guerra Amor não existe mais Eu vou voltar pro interior O capital nunca mais Obrigado, seu vaqueiro Pela participação Valeu, meu amigo cachorrão Ô, seu irmão Tamo junto, meu amigo A música que tu fala Que era Traz a maquininha Que se passa a usar Essa daí é La música Eita menino JT Estudo Meu parceiro Bruno Martins A pancada aqui é boa O meu bonde tá passando Novinha, presta atenção Nós vamos ter pra toscinar Mas tem que dar o xerecão O meu bonde tá passando Novinha, presta atenção Pra nós ter pra toscinar Mas tem que dar o xerecão Claro camarote Eu tô bebendo Caboteão Lá no camarote Eu tô bebendo Com a vontade Traz a maquininha Que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha Que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha Que hoje eu faço xerecade Ela quer se envolver Mas tá correndo perigo Quer sentar pros malocos Quer sentar pros bandidos Tá louco na tarada Tá sentando chapada Representa as novinhas Dando aquela quicada Eu tô louco Eu tô coiso Louco na arte baseada Eu tô louco Eu tô coiso Louco na arte baseada Vou sentando pros amigos Ficando pros aliados Vou sentando pros amigos Ficando pros aliados Eu tô sentando pros amigos Ficando pros aliados Luta cachorro Luta malvado Luta cachorro Luta malvado Vou sentando pros amigos Ficando pros aliados Luta cachorro Luta malvado Luta cachorro Luta malvado Vou sentando pros amigos Ficando pros aliados O meu bonde tá passando, novinha presta atenção Nós vamos ter patrocina, mas tem que dar o xerecão O meu bonde tá passando, novinha presta atenção Pra nós ter patrocina, mas tem que dar o xerecão Lá no camarote eu tô bebendo da vontade Traz a maquininha que hoje eu passo xerecade Ela quer se envolver, mas tá correndo perigo Quer sentar pros malocos, quer sentar pros bandidos Tá louco na tarada, tá sentando chapada Representa as novinha, dando aquela quicada Eu tô louco, eu tô crazy, o conat baseado Eu tô louco, eu tô crazy, o conat baseado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Do tacachúrro 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 do E essa é tobre, essa é cachorrão do ego Tá vendo aí, ela anda falando Tá com saudade, tá me procurando Daí a pouco ela tá encostando Sou desse jeito e sem coração Quando ela passa eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter barra no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Ela dispensa palavras de amiga pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela anda falando Tá com saudade, tá me procurando Daí a pouco ela tá encostando Eu sou desse jeito e sem coração Quando ela passa eu dou atenção Bebê, eu mando logo a localização Hoje vai ter barra no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Ela dispensa palavras de amiga pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Show! Comigo é assim Ou dá ou dá Show! Eita menino, essa aqui é a puleiraide É a puleiraide do cachorrão Eu por quê? Hoje eu faço 18 anos, nunca farriei na vida Hoje, vou me morar com as rapariga Chamei alguns amigos, viemos pro cabaré Chamei uma novinha, mas não sei o que fazer Eu faço 18 anos, nunca farriei na vida Hoje, vou me morar com as rapariga Chamei alguns amigos, viemos pro cabaré Chamei uma novinha, mas não sei o que fazer Já não sei o que fazer Empurra a pica, empurra a pica Não tem a pena não, empurra a pica Por quê, bebida? Empurra a pica, empurra a pica Não tem a pena não, empurra a pica Empurra a pica, empurra a pica Não tem a pena não, empurra a pica Empurra a pica, empurra a pica Não tem a pena não, empurra a pica E se é cachorro no brega misturando tudo Hoje eu faço 18 anos, nunca farriei na vida Hoje, comemorar com as raparigas Chamei alguns amigos, viemos pro cabaré Chamei uma novinha, mas não tenho o que fazer Hoje eu faço 18 anos, nunca pariei na vida Hoje, comemorar com as raparigas Chamei alguns amigos, viemos pro cabaré Chamei uma novinha, mas não tenho o que fazer Já não sei o que fazer Empurra a pica, empurra a pica Não tem a pena, não empurra a pica Empurra a pica, empurra a pica Não tem a pena, não empurra a pica Vai cachorrão O XCDZ Se essa dona me deixar, não vou economizar Quando vai a noite inteira Eu vou Vodka não vai durar Vou beber até cansar Vou cair na bagaceira Eu vou A resenha na minha chola O uísque na aguilê Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer A resenha na minha chola O uísque na aguilê Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer Se a cachorrão não pega Se a cachorrão não pega Tudo mistura A resenha na minha chola O uísque na aguilê Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer A resenha na minha chola O uísque na aguilê Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer A resenha na minha chola O uísque na aguilê Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer Se essa dona me deixar, não vou economizar Vou tu a noite inteira Eu vou Vodka não vai durar Vou beber até cansar Vou cair na bagaceira Eu vou Se essa dona me deixar, não vou economizar Vou tu a noite inteira Eu vou Vodka não vai durar Vou beber até cansar Vou cair na bagaceira Eu vou A resenha na minha chola O uísque na aguilê Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer A resenha na minha chola O uísque na aguilê Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer A resenha na minha chola O uísque na aguilê Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer A resenha na minha chola O uísque na aguilê Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer Barredão, pancadão Por onde andas que não quer mais me ver? Por onde andas que não quer mais me ver? Me acompanho onde quer mais me ver? Me acompanho onde quer que vá Vou te amar, vou te amar, vou te amar Por onde andas que não quer mais me ver? Em meio lugar, espero por você Em meio lugar, espero por você Essa saudade vai me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou te amar, vou te amar, vou te amar E você é cachorrão no brega, menino Arena de entretenimento Meu parceiro lá é sim, vandindo a arena E essa aqui é do meu amigo Nicolas Racha Produções musicais Estou E o peito é o salvo Você aguentou calado Na rua quer ser homem Mas o ar tá assado Bebia com os amigos Dava um ar de valentão Nesse dia inventou De tomar um agondonhão Ele gosta de beber Decidiu, ele bebeu demais Quando ele acordou Sentiu um desconforto atrás E o feio foi o salvo Você aguentou calado Na rua quer ser homem Mas o ar tá assado E o feio foi o salvo Você aguentou calado Você aguentou calado Na rua quer ser homem Mas o ar tá assado Bebia com os amigos Você aguentou calado Você aguentou calado Na rua quer ser homem Mas o ar tá assado Eita menino Essa é nova E o feio foi o salvo E o feio foi o salvo E o feio foi o salvo Você aguentou calado Na rua quer ser homem Mas o ar tá assado Mas o ar tá assado E o feio foi o salvo E o feio foi o salvo Você aguentou calado Na rua quer ser homem Mas o ar tá assado Agora o melhor internacional Vai cachorrão Eu diga sim É pra se apaixonar menino Show 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 Uau, 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 uau. Superdiba, Maconjack. Alô, doutor Dalton Netz, dona Bianca, do Fortaleza. Agora eu vou traduzir. Você me deixou, tô aqui sofrendo, sofrendo demais. Você aí e eu aqui não aguento mais O negócio é esse, português e internacional junto e misturado O nome dele é Cachorrão do Brega O Pipoco do Brasil Isso é Cachorrão do Brega misturando tudo Aos Internacionais, gente Aos Internacionais Essa aqui é sucesso em todo o Brasil E um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Pra todos apaixonados no Brasil Aqui fica o recado De Cachorrão do Brega Um conto de fada Um conto de fada E um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Também sem dinheiro Também sem dinheiro De Cachorrão do Brega Eita Cachorrão do Brega Meu parceiro Gui Mais uma sua Eu tô pegando Na minha vida devagar Com esse jeitinho pronto Pra me conquistar Já quantas horas O segundo Quantos dias Quando penso em te ver O corpo arrepiar Um beijo colado Um abraço aputado E de segundo a minuto Vou ficando Apesar nada Vem com você Vai cachorrão Toquei de profissão Amor virei ladrão Antigo 5, 7 Vou roubar seu coração Oi profissão Amor virei ladrão Antigo 5, 7 Ele roubou meu pareção Toquei de profissão Amor virei ladrão Antigo 5, 7 Vou roubar seu coração Toquei de profissão Amor virei ladrão Antigo 5, 8 Ele roubou meu pareção Alô Marcinho e Marcel Produções Empresa de cachorrão, não é? Eu vou negar toda minha vida devagar Com esse ditinho pronto pra me constar Já quantas horas, o segundo, quantos dias Quando penso em mim que vê o corpo arrepiar Um beijo colado, um abraço apertado E de segundo a minuto vou ficando apaixonada por você Vai cachorrão Toquei de profissão, amor virei ladrão Artigo 5, 7, vou roubar seu coração Toquei de profissão, amor virei ladrão Artigo 5, ele roubou meu coração Toquei de profissão, amor virei ladrão Artigo 5, 7, vou roubar seu coração Toquei de profissão, amor virei ladrão Artigo 5, ele roubou meu coração Toquei de profissão, amor virei ladão Digo 5, 7, vou roubar seu coração Toquei de profissão, amor virei ladão Digo 5, porque ele roubou meu pai Isso é cachorro do vega misturando tudo Digo 5, 7, vou roubar seu coração 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 Digo 5, 7, vou roubar seu coração